MÚSICA MÚSICA As equipes de base do Botafogo estreiam no Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17 neste sábado, diante do Barretos. Os jogos serão realizados no estádio Fortaleza, em Barretos. Sub-15 entra em campo às 9 horas da manhã, enquanto que os meninos do Sub-17 jogam às 11 horas. O Tricolor está no Grupo 3 do Campeonato Paulista, ao lado de Francana, Batatais, Sertãozinho, Internacional de Bebedouro, Comercial e do Barretos, seu adversário neste final de semana. O campeonato começou no último sábado, mas como a chave do Pantera tem sete clubes, o Botafogo folgou na rodada inicial. Já o Barretos, no último sábado, perdeu de 8 a 1 para a Inter de Bebedouro na categoria Sub-15 e empatou em 0 a 0 contra o mesmo adversário no Sub-17. O Sub-15 do Tricolor será comandado pelo segundo ano consecutivo pelo técnico Estéfano Bueno, que espera, pelo menos, repetir a campanha do ano passado, quando o Botafogo chegou à terceira fase. A gente vem trabalhando desde novembro, em busca da montagem da equipe da categoria Sub-15. E essa equipe faz dois meses que nós estamos trabalhando já, e agora é o início contra o Barretos. Hoje, Morote, a gente tem o prazer de ter muitos garotos da cidade. Isso que a gente vem trabalhando, a gente veio monitorando esses meninos de outras escolas de Ribeirão, mas a gente também monitorando jogadores fora e a gente conseguiu montar essa equipe. A gente teve êxito no ano passado, que fazia exatamente 10 anos que a categoria Sub-15, isso não chegava a uma terceira fase, e a gente chegou no último jogo com chance de classificação. A gente vem trabalhando aí, essa semana a gente já está finalizando principalmente a parte tática e a parte técnica, para a gente fazer um bom jogo perante o Barretos. Já disputei Sub-13 pelo Olé, e faz dois meses que eu estou aqui, vim pelo Stéfano, eu vim fazer uma avaliação, o Stéfano gostou, aí eu fiquei... A gente está trabalhando firme para buscar o nosso objetivo, que é classificar na melhor colocação possível, e sábado esperamos fazer um excelente jogo contra o Barretos. Já o Sub-17 Botafoguense segue sob o comando do técnico Rogério Correia. Com a base mantida da equipe do ano passado, o treinador aposta na experiência de seu elenco. Tivemos bastante tempo para trabalhar, no ano passado já começamos antes as avaliações, esse ano a preparação foi muito boa, diferente do ano passado, e a gente espera fazer um bom campeonato nesse ano. Nós tivemos aí oito jogadores, dois mil que jogou no ano passado, então ter essa sequência com esses jogadores é muito importante para que tenha um esqueleto no time, o time está bem formado, bem junto, né, todos, então a gente fica contente com isso, e a gente espera que esse ano a gente possa fazer um bom campeonato. Esperamos um bom campeonato, porque já viemos de experiências do ano passado, porque a maioria do ano passado era o primeiro ano, e o ano a menos. Hoje o nosso time é mais completo com os dois mil, mais experiência, e todos esperam um bom campeonato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto